Bom dia a todos, no programa do Teus do Caminho, nova temporada de 2017. O senhor da Vila Escarreja, estou aqui agora na Câmara Municipal da Cidade da Palha, onde daqui a pouco vai acontecer a cerimônia de próximos prefeitos e vice-prefeitos, no caso do Pachenei e do Dr. Irmão, que vai ser a partir do mandato de prefeitos e vice-prefeitos na Cidade da Palha. Neste momento, dá uma movimentação de pessoas simpatizantes dos candidatos, a ponta, mostrando aqui a ponta candidata. E também, estou aqui ao lado do meu amigo aqui, meu amigo Flordal da Mara, vou até fazer aqui perto dele aqui. Ah, manda aí um maluco. Nossa, galera, os seguidores desse amigo velho. Mas é... É isso aí. Pois é. E daqui a pouco eu vou mostrar com exclusividade, mais imagens da posse dos nossos novos governantes, no caso do prefeito, a G20, diretamente da Câmara Municipal. Bom, voltamos daqui a pouco. Chora, dedeu! Chora, dedeu lá, chora!